É na região central de Curitiba que o primeiro parque da cidade está instalado. O espaço, repleto de áreas verdes, lagos e pássaros, traz a calmaria e rompe a rotina agitada da maior cidade do estado. Ao lado de um dos maiores colégios do Paraná e bem pertinho do centro administrativo da capital, o mais antigo parque de Curitiba é ponto de encontro de turistas e de moradores da cidade. O passeio público foi inaugurado em 1886, criado por Alfredo Toné quando o presidente da província do Paraná nasceu da drenagem de um terreno pantanoso. Para que a obra fosse iniciada, dois moradores da região deram grande contribuição na empreitada e Delfonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, e Francisco Face Fontana, empresários ervateiros. Já foi conhecido como Jardim Botânico e abrigou o zoológico municipal até 1982. O parque é pioneiro não só como o primeiro do tipo na cidade, mas também por momentos históricos. Em 2 de julho de 1887 foram inaugurados oito lampiões a gasolina. Mais tarde, as primeiras lâmpadas incandescentes de luz elétrica de Curitiba foram instaladas aqui, no ano de 1887, em 19 de dezembro, para marcar os 33 anos da emancipação da província. A demonstração reuniu 3 mil pessoas na época, sendo que a população total de Curitiba era de 30 mil pessoas. O passeio público foi palco de fatos marcantes no folclore curitibano. Em 1909, Maria Alda foi a primeira mulher a fazer um voo de balão no Brasil. Apesar de ter uma complicação no voo que fez com que ela fosse parar no teto da catedral, a memória do balão granada foi eternizada como uma escultura de 5 metros. O portão principal, símbolo do passeio público, foi construído em 1910. Tem projeto inspirado na entrada do cemitério de cães de Asnieres, nos arredores de Paris. A réplica curitibana é patrimônio tombado pelo Estado, com um desenho influenciado pelo movimento Arte Nouveau. Em 1911, foi realizada a coração de Emiliano Perneta como príncipe dos poetas paranaenses. Ele, que era conhecido como poeta da ilusão, acabou inspirando o nome de uma das ilhas do parque, a Ilha da Ilusão. O passeio público tem três lagos. Na década de 1970, com a canalização do rio Belém na rua Ivo Leão, eles passaram a ser alimentados por água de poços artesianos. Hoje, ainda é possível passear de pedalinha por eles. O parque também foi considerado o primeiro zoológico de Curitiba e chegou a abrigar, inclusive, um urso. Mas, em 1981, os animais começaram a ser transferidos para o mais novo e amplo zoológico municipal. Hoje, o passeio funciona como sede do Departamento de Proteção e Conservação da Fauna e abriga os pequenos animais. Ao todo, são 436, sendo 418 aves, 15 mamíferos e 3 répteis. O coreto, onde a banda do Exército costumava se apresentar, deu lugar a um coreto digital com uma tela curva de 360 graus de LED. A programação é diversificada e variável. São exibidos videoexposições artísticas, espetáculos de dança, teatro, contação de histórias e gravações de bandas locais. A maior intervenção nas últimas décadas foi registrada em 2019. O parque ficou mais aberto, ganhou nova praça e devolveu para a população um equipamento que já tinha sido um dos símbolos do parque e que faz a diversão da criançada, o carrossel. Hoje, os visitantes se encantam com as variedades de plantas e de flores. O espaço fica ainda mais colorido e iluminado na época do Natal. Aqui, além da decoração, tem apresentação de corais e encenação de peças natalinas. O parque também abriga uma das feiras de orgânicos da cidade. Por aqui, são comercializadas frutas, verduras, cereais, ovos. Tem até carnes, lanches veganos e cosméticos orgânicos. Por aqui, também há espaço para atividades físicas. As alamedas recebem aqueles que gostam de caminhadas. Tem também a ciclovia, que corta o parque e integra o trajeto que leva a outros pontos turísticos da capital paranaense. O passeio público é um dos espaços plurais de Curitiba. O passeio público é um dos espaços plurais de Curitiba. O passeio público é um dos espaços plurais de Curitiba.